Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamos que vamos galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais um vídeo pra vocês Sejam todos muito mais muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês simplesmente esta caranga muito épica, velho Muito foda, onde você, o carro é totalmente blindadaço, o bagulho é muito pica, velho Muito pica, esse aqui é o carinha em Kuruma blindado, certo? Então é uma caranga muito épica, a qual eu consegui, como eu mostrei pra vocês aí no vídeo, certo? Após fazer o primeiro assalto, você acaba liberando essa caranga aqui Então, vamos aqui fazer aquela tunagem marota, vamos colocar aqui um freio, um para-choque dianteiro Vamos desolver de carbono, vamos colocar de fibra de carbono, né? Pra ficar da hora Para-choque traseiro não tem, não, splitter cor primária, pá Motor, vamos colocar aqui um eco nível 4, escapamentos, vamos colocar um escapamento aqui Deixa eu ver qual que é o mais bonito Vou colocar isso aqui que é o mais caro, né? Explosivos não Bozina, vamos colocar trombone triste, mas eu vou fazer aquele sistema lá de ganhar de graça, logicamente Kit layout do Neo, né? Vamos colocar aqui no topo Lembrando que esse carro custa 500 e poucos mil dólares, velho Então é um carro caro, tá ligado? Não é um carro baratinho, não Então se você não tiver aí, vai ter que fazer algumas vezes os assaltos aí Mas eu acho que dinheiro agora já não é mais o problema A Rockstar vai dar uma liberada aí nessas questões de glitch Porque a galera vai curtir pra caramba, ficar fazendo as paradas E consequentemente vai dar uma ajudada aí também no setor financeiro da rapaziada Então vamos lá, eu vou colocar aqui um metálico, eu vou colocar um branco Olha que louco esse prata aqui Prata azulado Vou colocar esse aqui, um prata azulado, certo? Vamos aqui no perolado, vamos dar aqui mais um tomzinho aqui de clareamento nessa parada Vamos ver aqui, um prata azulado com prata Vai ficar da hora, vai ficar tipo um branco aqui, muito louco Então vamos lá, coloquei aqui essa cor Cor secundária Vamos na mesma pegada, deixa eu ver aqui, cadê? Metálico Ah tá, aí sim, o primeiro vibrante, eu vou colocar prata, a mesma coisa Cadê? Cadê deixar o carro branco? Então o primeiro carro branco que eu vou ter aqui Na história do GTA, praticamente branco, na verdade não é branco, é prata né? Então vamos aqui ó, aí tem um prata azulado Já era, emblema do comando Vamos colocar ali o emblema do comando do tio Dato, certo moleque? Pintura já foi, se eu fosse vender ele estaria valendo 386 mil Não paga nem metade do que eu comprei Metei aqui um fibra de carbono embaixo Spoiler Vamos ver se tivermos o maior que tiver aqui Eu gosto dessas coisas assim ó, ignorante Esse tic-tic que você tá ouvindo é uma porcaria do um Ó aqui galera, como eu falei pra vocês, ó pra conseguir a buzina Você vem aqui e faz isso aqui Volta lá em buzina, só faltava não dá Eu vou passar mal carão, ó lá, não dá, tiraram Então você cobra tão boa, nem triste mesmo se fuder Não tem como você fazer mais o sistema da suspensão não Pelo amor de Deus, ô filha da puta Ai que bug chato, fazendo tic-tic ali Transmissão de corrida O turbo, vamos aqui colocar uma instalaçãozinha de turbo Rodas, tipo de roda Vamos ver aqui, de caminhonete Cromadas, lógica, né filha Tem que ser com roda cromada, carro branco Bogo em ficar louco Mas eu não vou aqui, eu vou de esportivo Vamos ver aqui Aros cromados Deixa eu ver Vamos ver aqui o que fica bacana nessa caramba Esse aqui Curti, curti bastante Então vamos lá Vamos ver aqui o que mais Cor da roda, pneus e acessórios Vou colocar pneu porcionalizado Já vem com pneu, prova de bala Então não tem nem como você falar Porra, eu não quero pneu, prova de bala Não tem como Então eu vou colocar aqui Um pneu, um bagulho rosa Cadê rosa? Tem rosa? Boa Vou colocar rosa porque Eu vou colocar ali Vamos lá, vou voltar aqui em luzes Porra, que bagulho chato, cara Esse tique-tique maldito aí Kits de neon Layout do neon, certo? Já está A cor do neon Vou meter um rosa Cadê? Rosa pônei Rosa choque aqui Pra ficar estilizado É isso mesmo Então Aqui tá o nosso Karim Kuruma, velho O Karim Kuruma Blindado Muito louco O Tony desse carro Essa caramba Ficou foda Olha que ignorância, velho Esse é aerofólio Eu acho que faltou uma coisa aqui, galera Eu vou dar uma voltadinha aqui Pra ver se tem como colocar Janela Que eu não dei uma olhada Certo? Então aqui a parada é blindada Vamos lá É isso mesmo Faltou só janela Eu vou meter um sofim Do pretão aqui Do bão Pra ficar Sinistro Ficou muito louco Então era basicamente isso Se você gostou Deixa aquele like favorito Pra ajudar uma avaliação Na divulgação Gostou mais ainda Favorito do vídeo Né? Nascrito do canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Pra estar acompanhando Mais mais vídeos As redes sociais do canal Estão todas aí na descrição Não esquece de adicionar Porque você não pode perder Nenhum conteúdo Também as pages de GTA Qual faz parte Queria mais uma vez Agradecer a todos vocês Vocês tem sido foda E queria pedir pra vocês Apoiarem aí Os vídeos da DLC Que simplesmente Os servidores da Rockstar Zoou ali Mas se você realmente É inscrito no canal E gosta do meu trabalho Você vai tacar Le pau aí No botão do like Pra ajudar Na divulgação Desta parada E também me deixar Mais feliz Do que o normal Então é isso Valeu galera Desde já Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Forte abraço Beijo Nessas suas bundas Gostosas e gordas E fui Tchau 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 Tchau